Entrevista com o treinador Argel Fux, a primeira pergunta é do Jorge Vinícius da TV Tati. Argel, o time para domingo terá muitas mudanças? Você fará alterações na defesa, meio campo e ataque? Bom, bom dia Jorge. O que nós esperamos é voltar a ser um time consistente na defesa, ser um time equilibrado, voltar a ser um time competitivo, que nós fomos nas duas primeiras rodadas, nós não fomos nas duas últimas rodadas, essa é a grande verdade, não tivemos concentrado, não tivemos organizado, e aí pagamos um preço muito caro. Então, nós temos que voltar ao nosso DNA, nós sabemos a fórmula que é. Então, nós temos as duas primeiras rodadas e temos a terceira e a quarta rodada. Então, a gente precisa voltar a ser o que a gente era. Então, é isso que a gente vai fazer. Uma mudança ou outra, com certeza, faz parte do futebol, tem cartão, tem lesão, tem suspensão, tem tudo isso que a gente precisa trabalhar junto. Então, a gente vai botar uma equipe competitiva e uma equipe com o nosso DNA. O mais importante é a gente voltar a ser competitivo e ter essa consistência defensiva, principalmente. Pergunta agora do João Cristóvão, no W Sports. Argel, o Matheus Santos comentou que a comissão técnica fez uma reunião com os jogadores. O que foi passado para eles? Que tipo de mudança você espera do time nessa partida? Bom, João, bom dia. Nós sempre fizemos reuniões, quando a gente perde, quando a gente ganha, quando a gente pata. Então, sempre a gente dá um panorama depois do jogo, do que a gente gostou, do que a gente precisa melhorar, do qual é o tipo de ajuste que a gente tem que passar. Então, isso é uma coisa normal. Desde o dia que eu cheguei aqui no Botafogo, sempre a gente se reúne, no dia seguinte ao jogo, para a gente falar sobre os jogos, sobre os lances, sobre os gols. E isso a gente faz, não é só na derrota, a gente faz na vitória, no empate. Então, a gente sentou, conversou, nós precisamos voltar a ser nós mesmos, essa é a grande verdade. Precisamos ser esse time competitivo que a gente foi. E, em cima disso, lidar com a dificuldade da competição. A competição é muito difícil. Você vê os adversários, um roubando o ponto do outro. Nós vamos pegar um adversário agora que é duríssimo, que é o West, que foi lá em Novo Horizonte e empatou com o Novo Horizontino. Então, a gente sabe da dificuldade que é, principalmente, da competição. Então, nós precisamos estar preparados e precisamos voltar a ser nós mesmos, o que a gente já foi na própria competição, principalmente na primeira rodada e na segunda. Pergunta agora do Marcos Andrés, K8, Rádio e TV. Argel, ter o grupo na mão, ter opções e liberdade para mudanças e confiança nos atletas que você escolheu, são os principais ingredientes para voltar a vencer e virar esse jogo? Olha, Marcio, o maior ingrediente é a gente ser nós mesmos. Nós sabemos que nesses dois últimos jogos a gente não foi a equipe que a gente está acostumado a ver, que é uma equipe competitiva, que é uma equipe organizada, que tem uma consistência defensiva, uma equipe que marca muito bem a bola parada. Nós tivemos duas desatenções e erros coletivos lá no jogo contra o Ipiranga, onde a gente tomou dois gols de bola parada, onde a gente trabalha, a gente insiste muito na bola parada defensiva. Então, é a concentração, é o foco. Eu acho que o mais importante nesse momento, com os jogadores que a gente tem, com o grupo de jogadores que a gente tem, nós temos alguns problemas de ordem médica, tem uma lesão muscular aqui, uma lesão muscular ali, que é normal. A suspensão ainda a gente não tem ninguém suspenso, nós vamos aí para a quinta rodada, não temos ninguém suspenso. Não tivemos nenhum jogador expulso, isso é importante também. Somos uma equipe disciplinada. Mas o mais importante é a gente voltar a ser a equipe que a gente foi na primeira e na segunda rodada. Ser aquela equipe concentrada, competitiva, agressiva na forma de pressionar o adversário, criar oportunidade, fazer o gol, entrar concentrado. Principalmente na parte defensiva, a gente está bem atento. Então, é isso que a gente vai procurar fazer, vai procurar voltar a ser nós mesmos, do que a gente já foi no Campeonato Paulista, dentro de uma recuperação, numa arrancada muito boa que a gente fez dentro do próprio brasileiro. Então, o campeonato é um campeonato longo, um campeonato difícil. Nós temos um adversário muito qualificado, um adversário que vem jogando bem também, principalmente nas duas últimas rodadas, não foi bem na primeira e na segunda rodada, na terceira e na quarta já foi melhor. Então, é normal. O campeonato é um campeonato duro, é um campeonato difícil. A gente vê um equilíbrio muito grande e é fundamental para nossas pretensões de classificação a gente buscar essa vitória dentro de casa, jogando aqui na nossa casa, no nosso campo. Então, a gente sabe que a gente precisa entrar muito bem nesse jogo. Pergunta agora do Rafael Gonçalves, do RG do Gol. Argel, você citou na derrota passada que o time entrou em campo desconcentrado e desatento. Você diagnosticou o que motivou essa desatenção para que ela não se repita contra o Oeste? Olha, Rafael, você alerta, você treina. Nós treinamos muito bola parada. As pessoas que acompanham, e é claro que agora vocês não conseguem acompanhar os treinamentos, até por causa da pandemia, mas a gente trabalha muito a bola parada, ofensiva, defensiva. Então, a gente acabou errando e dando arma ao adversário, que é uma coisa que o adversário tem muito. E a gente alertou, a gente mostrou o vídeo, passou os jogos do Ipiranga, que é um time que joga muito em função da bola parada, da bola aérea, principalmente nos escanteios, nas faltas. Então, eu acho que é muito mais a concentração do jogador. Você está ligado no jogo e a bola parada, às vezes, é uma desatenção de um jogador, se torna um erro coletivo. E foi o que a gente aconteceu. Então, a gente treinou novamente a bola parada. A gente deu uma atenção especial à bola parada defensiva, à bola parada ofensiva também. E, em cima disso, para que a gente possa voltar a ser esse time concentrado, a ser esse time focado, porque a competição é tão equilibrada que o detalhezinho que está fazendo a diferença. E foi o que aconteceu lá contra o Ipiranga. Em 10 minutos, a gente tomou dois gols, descantei dois gols de bola parada do mesmo jeito, sendo que era uma coisa que não vinha acontecendo. Não aconteceu no Campeonato Paulista, muito menos na primeira rodada e na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Então, nós temos que estancar isso, mostrar nossa consistência defensiva, independente de quem vai jogar, independente de se nós temos um jogador, se nós não temos jogador, ou nós temos um problema de lesão, ou um problema de suspensão. Nós temos um grupo aí que a confiança é total em todos os jogadores. Então, nós temos que assumir a responsabilidade, e eu principalmente, como treinador, e, em cima disso, trabalhar. E aí, a gente trabalhou muito a bola parada defensiva, até porque já é de praxe a gente fazer isso, mas essa semana a gente deu uma atenção especial, para que a gente possa estar bem concentrado, quando esse tipo de lance acontecer durante o jogo. Pergunta agora do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Argel, você possui jogadores experientes no seu time, como Walter, Rafael Marques, Vitor Bolt e Renatinho, que não estão entre os titulares. Neste momento do campeonato, seria o momento de usar isso a seu favor, ou só a experiência não basta? Não, só a experiência não adianta. Você precisa entrar dentro do campo e competir. Nós precisamos é competir. O que aconteceu com a nossa equipe, nos dois últimos jogos, a gente não competiu. A gente não foi organizado. A gente não teve concentrado. A gente não foi focado. A gente deixou de competir. Então, o campeonato é muito difícil. Se você competir e igualar na competitividade com o adversário, tecnicamente nós temos jogadores que podem fazer a diferença. Então, só a experiência não adianta no futebol. Então, o futebol hoje é muito mais físico. O futebol hoje é muito mais de saúde. O futebol hoje você tem que aliar a experiência com a velocidade, com a dinâmica, com a entrega, com a distância percorrida durante o jogo. Então, isso é importante. Agora, nós temos um time altamente experiente, que é acostumado a jogar esse tipo de competição. Então, nós precisamos achar o equilíbrio. E o mais importante nesse momento é voltar a ser o que a gente já foi. Uma coisa é você pegar um time, nós não ganhamos nenhum jogo. Ah, nós nunca fomos competitivo, nós nunca fomos um time copeiro, nós nunca fomos um time que tivemos uma consistência defensiva. E agora a gente vai fazer de uma hora para outra. Não. O que aconteceu, a gente deixou de fazer. Então, a gente sabe muito bem onde a gente errou. E sabe a fórmula do sucesso e sabe a fórmula do fracasso. A fórmula do sucesso é as duas primeiras rodadas. É aquele time. Concentrado, focado, agredindo o adversário, pressionando o adversário, criando dificuldade. Se beneficiando da bola parada ofensiva, defensiva. E a terceira e a quarta rodada, que a gente não conseguiu transferir isso para dentro do campo. Então, cabe a nós, jogadores, comissão técnica, treinador, voltar a ter o nosso DNA de ser um time competitivo, um time organizado, um time equilibrado. Porque o campeonato pede isso. O campeonato é longo. O campeonato não é duas, três rodadas. Nós assistimos aí há cinco jogos de acabar o primeiro turno. Então, tem muita água para rolar. O campeonato é longo, é difícil. Então, a gente sabe da dificuldade que a gente tem. Então, nós precisamos voltar a vencer, voltar a fazer prevalecer o fator casa. E, em cima disso, buscar uma condição melhor dentro do campeonato de posição. Professora, última pergunta do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Argel, primeiro, eu queria saber se o Fabão tem condições de jogo para voltar no domingo. E você vai enfrentar um time treinado pelo Roberto Cavallo, que recentemente foi um dos treinadores que conseguiu uma sequência melhor de resultados no Botafogo, assim como você. Como é enfrentar o Cavallo e se você enxerga semelhanças no seu trabalho e no dele como treinador? Primeiro que eu gosto muito do Roberto Cavallo. Jogamos algumas vezes contra. Eu tenho um respeito muito grande pelo Cavallo. Conheço a família dele. A família dele é amiga da minha família. Conheci e me encontrei com eles várias vezes em Criciúma. Depois nos encontramos, no final do ano, sempre em Camboriú. É uma pessoa que eu gosto muito, que eu tenho um respeito muito grande. Tenho uma admiração muito grande. Acho que a gente tem um perfil um pouco parecido, sim. Concordo com isso. É um cara que foi capitão, sempre foi líder, quando jogou nos times que ele jogou. Sempre foi um cara vitorioso. E não deixou de ser também como treinador. Então, eu tenho respeito e sei da dificuldade que é. Que é um time sempre bem montado, é um time que se defende bem. É um time que sai muito rápido no contra-ataque. É um time que explora muito a bola aérea. Então, a gente sabe da característica. E nós temos um perfil e a característica muito parecida. É claro que domingo a gente vai ser adversário, cada um vai defender o seu lado. Agora, existe um respeito muito grande entre eu e ele, até pela amizade que a gente tem, tanto como jogador e como treinador. Isso é importante. Eu acho que isso é o que o futebol nos traz. A gente leva esse respeito, essa amizade, essa alegria. Claro que quando o juiz apitar aí domingo, cada um vai buscar o seu lado, cada um vai buscar a sua vitória. Mas vai ser importante a gente se encontrar aí e automaticamente esse respeito que a gente tem um com o outro.